Boa noite povo que eu cheguei Mas outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria Boa noite povo que eu cheguei Mas outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Mas outra vez apresenta meu baianá Boa noite povo que eu cheguei Mas outra vez apresenta meu baianá Boa noite povo que eu cheguei Mas outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Boa noite povo que eu cheguei Mas outra vez apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Boa noite povo que eu cheguei Mas outra vez apresenta meu baianá Baianá, baianá... Boa noite povo que eu cheguei E aí